Olá, eu sou a professora Luciana Câmara, bem-vindos a mais um Cozinha Positiva da Universidade de Cotiguar. Hoje vamos fazer um pão bem prático, bem maravilhoso, super leve, para que a gente perca um pouquinho do peso da consciência de estar comendo só gordices agora nessa pandemia. Então eu vou ensinar para vocês um pão de grãos, super simples, bem rapidinho, para que vocês possam fazer e se deliciar na casa de vocês. Vamos lá? Agora pessoal, a gente vai começar a juntar os nossos ingredientes. E aí a gente vai, depois que separou todos, a gente vai adicionar todos os secos, a farinha integral, a aveia, o mix de sementes, que esse mix de sementes, como eu já falei, a gente pode substituir, colocar só linhaça, só semente de girassol, vocês podem usar o que vocês quiserem para o pão de vocês, certo? Nessa mesma quantidade passada. O fermento biológico seco, o açúcar mascavo e a manteiga. Aos poucos, a gente vai adicionando a água e construindo a nossa massinha. Enquanto isso, a gente vai relaxando, pensando em coisas boas, para apenas as energias positivas a atingirem e chegarem ao nosso pãozinho. Misturei um pouco a massa, já protegi o meu fermento do sal. A gente não pode colocar o sal em contato do fermento, porque em contato direto ele vai impedir a fermentação, certo? Então agora a gente pode adicionar o restante da água. E vamos iniciar o processo de sova, para a gente desenvolver bem o nosso glúten e ter um pão bem maravilhoso. Depois da massa bem sovada, certo? Vocês podem até utilizar uma tábua que vocês tenham, uma pedra de mármore na própria pia, depois de higienizar, sem problema nenhum. A gente vai dar um descanso na nossa massa de 15 minutos. Depois da nossa massa bem linda, bem sovada, que a gente aperta e ela volta, chegou o ponto em que a gente já viu que desenvolveu bem o glúten. A gente vem para uma tábua, unta com um pouco de azeite e põe a nossa massinha para modelar. A gente abre um pouco para retirar os gases de dentro da nossa massa e não ficar aquele pãozinho cheio de buracos, grande demais, oco, internamente, certo? Então a intenção de apertar para poder modelar é justamente retirar esses gases internos da nossa massa. Feito isso, a gente vai enrolar com um rocambole. Pode rechear esse pãozinho e aí, no momento, antes de a gente enrolar, a gente põe aqui o recheio. Pode colocar o recheio que vocês quiserem, o queijo que vocês gostem. Enrolou, deixa esse fecho para baixo, certo? E põe na forminha untada e enfarinhada, uma forminha de bolo inglês. Ah, Luciana, eu quero fazer o meu pãozinho individual, então é só fazer as poções de 50 gramas, de 30 gramas e modelar, certo? Lembrando, for montada e enfarinhada. Ó, pessoal, a gente terminou de modelar, colocou o pão na forminha, passa um plástico filme, certo? Que aqui acelera o processo de fermentação e põe o pãozinho para descansar. Pode ser dentro do forno, desligado, até ele dobrar ou triplicar o seu volume, certo? Depois de o nosso pão fermentado, a gente vai colocar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, certo, gente? E aí a gente vai dar um detalhe para que o nosso pão fique mais bonito e mais atrativo. A gente vai borrifar água sobre ele, certo? Vocês podem utilizar o borrifador normal, certo? E aí por que a gente borrifa? Para que os grãos, ele cole na massa. Se a gente não colocar essa água sobre o pão, após a coxão, todos esses grãos vão cair do nosso pãozinho, certo? Então é super importante borrifar para poder colocar os nossos grãos, certo? Acabou de sair do forno. E aí, Lu, como é que a gente sabe que o nosso pão está bom? A gente bate nele e sente o barulhinho de oco, certo? Então nesse ponto a gente pode retirar que ele já está bem assado. Saiu, a gente põe sobre uma grade para esfriar e aí é só servir e se deliciar. Era isso que eu queria passar para vocês hoje no nosso Cozinha Positiva. Muito obrigada e até a próxima! Se gostou do nosso pãozinho, compartilha, dê lá o like e próxima semana tem mais! Tchau! Tchau! Tchau!